Você vem de uma equipe vencedora do ano passado. O que você espera para esse ano? Como é que dá para passar para esses novos jogadores que estão chegando agora também no Rocha? O que a gente espera é ter um ano sempre mais difícil do que a gente teve. Apesar que o ano passado foi uma dificuldade muito grande para o Curitiba por tudo o que aconteceu. Mas o importante é que a diretoria conseguiu manter uma base muito grande da equipe, que foi uma equipe vencedora. Conseguiu trazer alguns jogadores muito interessantes de qualidade para aumentar o potencial também da equipe. Mas sem sombra de dúvida que o Curitiba hoje está defendendo o título do Paranaense. Então junto com os times da capital vão ser o alvo para tentar tirar o título da gente. E consecutivamente na Copa do Brasil nós também temos um objetivo que é tentar chegar a uma Libertadores. É um caminho mais fácil. Lógico que são tudo desejos nossos, mas para isso a gente vai ter um percurso muito difícil para fazer. Checo, um dos motivos que vocês terem vindo após o Brasil foi tentar conquistar um pouco a torcida aqui do interior. Você tendo jogado no Grêmio. Aqui na cidade a gente tem muito descendente de Gaúcho, tem muito gremista, tem muita gente que torce pelo Grêmio, pelo Inter. Você acha que a tua presença aqui também pode facilitar um pouco e ganhar essa simpatia aí do público? Eu acho que ajuda, né? Eu acho que é um jogo de marketing que o Curitiba está começando a engatear, engatear por esse lado também. Eu acho que é muito válido. As coisas têm que começar a ser observadas também nesse sentido, né? Como você bem disse, lá no Sul tem consul por tudo quanto é lado, no interior do Rio Grande do Sul, do Santa Catarina e até mesmo no Paraná. Eu acho que é uma das situações que o Curitiba tem que começar a se mobilizar e é uma das oportunidades é o pré-temporada. Eu acho que é uma torcida muito grande que possa se abranger ainda mais, tentando aproximar a equipe diante dos torcedores do interior e com isso conquistar mais sócios, que é o que o Curitiba está tentando fazer agora para arrecadar a sua renda também. Você jogou três anos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, veio para o Coxa, enfrentando cidades aí com um clima um pouco mais ameno que o Foz do Iguaçu, né, Tiago? É, aqui realmente são poucas cidades que dá para se comparar o calor daqui, a umidade também é muito grande, mas também é uma situação semelhante que a gente vai encontrar no Campeonato Paranaense, né? O interior do Paraná é um setor do nosso estado que é muito quente, então a gente também já vai se adaptando ao clima para enfrentar essa curta maratona que é o Campeonato Paranaense. Você já conhecia que a cidade já passou pelos pontos turísticos daqui? Ah, eu conhecia porque no meu tempo de futebol de salão a gente vinha disputar muito o Campeonato Estadual aqui, e lógico que levavam a gente para conhecer os pontos turísticos, né? Então eu como sou do estado, que já conheço um pouco aqui, estou tentando passar para o pessoal que não conhece, se tiver algum espaçozinho aí no nosso calendário, talvez a gente vai conhecer. O pessoal está com vontade mesmo, né, de fazer um passeio? É, vontade está, mas o nosso treinador já cortou essas asinhas aí, que é um negócio que é para trabalhar mesmo.